E aí pessoal, beleza? Ken924, trazendo aqui mais um vídeo pra vocês, galera. Pessoal, no vídeo de hoje, vamos dar uma olhada na Scanda Kefla que foi revelada no DLC 7 ou no Extra Pack 3 na revista V-Jump desse mês, em Xenoverse 2. Vamos dar uma olhada no site de ataques que ela vai ter. Então vamos lá, o primeiro ataque que a gente consegue ver é aqueles raios que ela utiliza em cima do Goku, o Tenchente bem legal, que o Goku começa a desviar de todos, achei bem legal, um ataque bem diferente do que tem no Xenoverse. Eu particularmente gostei bastante desse ataque. Embaixo desse ataque a gente vê ela fazendo uma animação do Ultimate, que é o último ataque que ela utilizou no combate contra o Goku Ultra Instinct. Logo embaixo a gente vê ela lançando esse ataque, que lembra bastante um Kamehameha, um Final Flash, é um ataque que vai ser nesse estilo. Logo do lado, da sua esquerda, dá pra ver uma investida que ela faz em cima do patrulheiro, e embaixo ela tá fazendo uma pose que ela perdeu o equilíbrio. Eu acho que esse ataque é do tipo investida, mas se ela errar, ela vai fazer essa pose de tipo perder o equilíbrio. E logo do lado, a gente vê ela dando um soco em cima do patrulheiro do tempo, então é um ataque de um soco normal, nada muito de novidade. Mas o DLC em si ficou legal, achei que pelo menos salvou um pouco o Extra Pack 3, porque só com o Baby Vegeta até agora não estava muito atraente. E já tava bem óbvio que ela ia sair, depois que apareceu a Scan com os acessórios e trajes disponíveis no jogo, apareceu a peruca da Keflin, então já tava bem óbvio que ela ia aparecer. Só achei que tão demorando bastante pra anunciar os personagens, se eles seguirem ainda os DLCs do Extra Pack, os outros Extra Pack, faltaria mais dois personagens, a menos que eles lancem apenas dois, o que deixaria o DLC meio pobre, faltando coisa. Então, vamos ter que aguardar um pouco, logo mais a Bandai vai disponibilizar essas imagens com a melhor qualidade, a gente percebe como a gente vai conseguir depois dar uma olhada melhor nessas imagens, mas eu já fiquei mais ansioso agora com esse DLC e vamos ver depois o que mais vai vir nesse DLC. Ainda hoje eu vou fazer um vídeo da Scan do Dragon Ball FighterZ, que anunciaram o Goku e o Vegeta à base, como era óbvio. E aí, é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado. Diga também nos comentários o que vocês acharam do DLC, gostaram, não gostaram, mais ou menos. Eu particularmente gostei bastante. Então, dê like se gostaram do vídeo, se inscreva no canal, me siga em minhas redes sociais, ative o sininho pra receber notificação de live e próximos vídeos. E é isso aí pessoal, valeu e até a próxima. E aí